Diário de Santa Faustina Meus irmãos, minhas irmãs, hoje vamos meditar os parágrafos 629 e 630 Do Diário da Divina Misericórdia Assim fala Santa Faustina Nessa mesma noite, quando entrei por um momento na capela Para agradecer a Deus por todas as graças que me havia concedido nesta casa A sua presença envolveu-me de repente Sentia-me como uma criança nos braços do melhor pai E ouvi estas palavras Nada temas, eu estou sempre contigo Seu amor penetrou-me toda E senti que estava entrando numa familiaridade tão estreita com ele Que não posso expressá-lo com palavras Então vi ao meu lado um dos sete espíritos Radiante como anteriormente Sob uma forma luminosa Sempre o vi ao meu lado e mesmo quando estava viajando de trem Eu o via Reparei que em cima de cada uma das igrejas por onde passava Se encontrava um anjo Embora envolvido por uma luz mais pálida do que a do espírito Que me acompanhava na viagem E cada um dos espíritos que cuidavam dos santuários Inclinavam-se diante desse espírito que estava ao meu lado Quando atravessei o portão do convento da Vassóvia Esse espírito desapareceu Agradecia a Deus por sua bondade Por nos dar anjos por companheiros Como as pessoas consideram pouco o fato de terem sempre por perto de si Um hóspede como este Que é ao mesmo tempo testemunha de tudo Pecadores Lembrai-vos que também Vós tendes uma testemunha dos vossos atos Rezemos Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Ó sangue e água Que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Teu coração é o meu coração, Jesus, Jesus. Meu coração é o teu coração, Jesus, Jesus. Teu coração é o meu coração, Jesus, Jesus. Meu coração é o teu coração, Jesus, Jesus.